Será que o Francisco é ou não é irmão da Rose? Rose, segura aí, viu? Francisco, segura aí, nós vamos trazer agora a informação. Luzia. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai ausente, José Martins de Oliveira, não pode ser considerado pai biológico da filha investigante, Rosicleia dos Santos Araújo. Vocês não são irmãos biológicos. Biológicos. Mas a Luzia sempre fala uma frase aqui. Justamente, é um exame técnico, né? Aí fica aí o amor que vocês construíram pelo outro, né? Não foi bom tirar dúvidas, porque a gente ia ficar a vida inteira achando que eram irmãos. Então a mãe dela estava certa. Não, o seu pai não é... Não é o pai. Ela não engravidou do seu pai. É. A Luzia vai te entregar esse resultado. É um documento, né, que tem poder judicial, inclusive. Justamente. Eu queria que você olhasse para aquela... Qual câmera? Olha para a câmera 2 ali. Francisco, fala alguma coisa para a Rose que deve ter desmontado o mundo dela. Há 8 anos ela convive com vocês, achando que ela é irmã de vocês. Estava naquela esperança de ser... Na esperança, né, Luzia? Sim. Fala alguma coisa para ela nesse momento que ela deve estar tão nervosa e apreensiva, né, quanto a gente aqui também. É, eu só quero falar para a Rose que a gente queria que ela fosse irmã da gente, que a gente já está convivendo como irmão, mas que a gente vai continuar com o mesmo carinho com ela de irmãos, né? A gente queria mesmo era tirar essa dúvida, a gente tirou a dúvida e agora é a vida que segue, né? Rose, se você tiver, né, mais alguma outra informação, se você quiser continuar, né, Luzia? A gente continua fazendo investigação de uma outra pessoa, mas às vezes um irmão de coração valoriza a gente muito mais do que um irmão biológico. Então, que o amor dessa família continue, mesmo não tendo esse vínculo biológico, eu tenho certeza que pode continuar, tá bom, Francisco? Obrigado. Obrigado, né, leva um abraço para toda a família, obrigado pela participação, boa tarde para você. Boa tarde. Luzia, boa tarde. Boa tarde, Lácio. Obrigado aqui também pela participação no Valor. Obrigada, Euron.